Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal, deixa o teu like, se inscreva no canal, o vídeo de hoje é mamis, que é a tarde da pizza, meninas das bebês. Gente, quem não conhece elas e é novo aqui, eu vou apresentar. Qual é o seu nome, filha? Carla. Qual é o seu nome? Alice. Qual é o seu nome, mamãe? Mamãe Maria Clara. Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Não pular o anúncio e ver o vídeo até o final para não perder? Nenhum momentinho do vídeo. Pessoal, não pode pular o anúncio, por favor. Se você não pular o anúncio, já está ajudando muita gente. Então, bora para o vídeo. Eu vou deixar vocês assistindo TV no seu canal favorito. Me dá o controle. Minha amiga, a Alice muda. Mas como que eu vou mudar do meu canal favorito? Ah, isso é verdade. Não é bom, mamãe, vamos ficar aqui. Eu comprei, eu vou apresentar aqui, eu comprei duas pizzas lá no mercado. Uma de calabresa com mussarela, que é muito gostosa. E uma de brigadeiro com morango, que elas amam muito. As massas de pizza. E eu vou mostrar agora os molhinhos. Esse é o molhinho para pizza salgada de... Ele tem calabresa, orelha e ajeitona. E eu vou fazer um suco para as beijas também. Eu tenho a água e eu vou pegar um pacotinho de suco de morango, porque é o sabor favorito delas. Agora eu vou começar a fazer qual, produção? Doce. Doce. Gosta de morango e brigadeiro, produção. Vou começar a colocar o brigadeiro. Vou espalhar aqui na massinha. Vou colocar mais, porque as babies amam o brigadeiro. Vou espalhar bem aqui na pizza, porque elas amam muito o brigadeiro. Olha, fica muito bom que a gente deixe assim, olha. Mergulhado, tipo assim. Agora eu vou pôr os moranguinhos. Um moranguinho aqui. Eu vou pôr vários moranguinhos. Porque eu tenho vários morangos. E está pronta a doce. Olha aí, pessoal, como está com uma carinha boa. Agora eu vou pôr no micro-ondas. E eu vou deixar por quanto tempo, produção? Eu vou deixar por 3 minutos. Pessoal, o que vocês querem aprender a fazer no micro-ondas igual o meu, tem um vídeo aqui no canal, tá? Agora eu abro aqui pra mim, produção, que é muito alto. Eu vou deixar por 5 minutos. E agora, enquanto isso, eu vou fazendo a outra. Vou colocar os ingredientes da doce aqui no canal. Agora eu vou fazer a sal. Vou colocar o molho de tomate. Porque as babes tomam muito tomate. A Clara e a Lisa são mega fofas. Olha, tem algumas verdurinhas aqui no meio do meu tomate. Porque eu acho que é melhor pras babes. Agora eu vou pegar as calabrissa. As calabrissa. Uma. Que tampe a pizza e fica bonitinho. As babes. Acho... Ela dá uma curiosidade nela. Que tem dentro da pizza. E... Tem mais um. Aqui no fundinho. Que tá difícil de pegar. Aí, peguei. Pronto. Ai, caiu mais aí. Agora eu vou colocar o queijo. Né, pronto? São... Um aqui. Um aqui. E um. Como é pizza calabrissa com mussarela, tem que ter queijo, né? Agora eu vou colocar o alegno. E... Já deu de orégano. Agora eu vou colocar o efeito. E... Pronto. A pizza salgada já está pronta. Vou colocar a outra pra ela não esfriar. Né, pronto? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Não tem medo. Agora fecha pra mim produção. E... Tic, tic. Enquanto isso, quando tá 5 minutos, eu vou fazendo as batatas fritas. Pra aprender pra fazer aquele forninho, tem que... Tem um vídeo aqui no canal. No microondas, eu fiz um monte de... Agora eu vou abrir o pacotinho da batata, porque o queijo eu já tinha em casa. A batata não. Aqui... Eu vou colocar junto com as outras, pra também não esfriar as batatinhas. Microondas. Coloca. Aqui no forno do fogão, porque não tem espaço no microondas. E também, essas pizzas, como veio do mercado, a moça do mercado diz que essas pizzas tem que ir no forno do forno. Tem uma forninha. Olha o de rolinho aqui pra ficar. E qual é o sabor do suco, produção? Morango! Morango, produção. E... Olha. Eu vou colocar um maticinho de açúcar, Que suco não viva, não fica. Suco sem açúcar. Pega pra mim, porque aí, produção. Obrigada, produção. Já deu, né? Pronto. Hum, tava delícia. Agora, eu vou colocar dentro das mamadeiras. Porque quem viu, elas usam mamadeiras. A Luluca não usa. Só porque ela ainda, tem que tomar no copinho com a colherzinha, né? Pronto. Assim que adeus. Já, pessoal, ficou pronto. E só pra ver que tá pronto mesmo, eu gosto de dar uma chacoalhadinha. E firmar um pouco mais, né? Vê que não tá bem firmado. Tá bem firmado. Olha, pessoal. Eu vou deixar aqui no cantinho. E eu acho que as pizzas já estão quase prontas. Pessoal, eu vou tirar, vou passar aqui. Porque ele já está com ponto. Olha, gente. Olha. Hum, que cheirinho bom. Cheira a produção. Hum, que cheirinho bom mesmo. Dá vontade até de comer. Vou dar 10 pizzas. Agora, outra. Calabres. Agora, batata. Agora, eu vou pegar dos fornos. aqui na mesa. Tem gosto de colocar assim, espalhado. Porque cada uma escolhe. cada uma tem uma mamadeira. Agora, já tá tudo pronto. Vou buscar as pizzas. Que graça, família Unicórnio. Será que a comida da mamãe tá quase pronta? Tá cheirosa. Tô sentindo o cheirinho de comida aqui. De pizza da doce. Daquelas de mercadinha que a mamãe faz. Ai, que fome. Ó, mamãe, tá pronto. Sim, meninas. Eu tava só esperando vocês falarem. Então, vamos comer, papá. A mamãe vai pausar o vídeo. Pronto, já pausei. Agora, vamos lá. Olha, babies. Quanta comida gostosa, mamãe. Vai ficar na hora do barbador. Rápido, mamãe. Ai, mamãe, tô com fome. Não precisa, pô, barbador. Precisa sim. Essa roupinha eu acabei de lavar. Hum. Vê que um... Ligelo, ligelo, ligelo. Não, tu já aprendi, menina. Meu Deus. Agora outra, menininha. Eu nem preciso. Já sou grandinha. Nada, menina, não, mocinha. Você tem um ano igual a sua irmã. Então, você também precisa de barbador. Você derrama mais comida do que ela. Previsto. Vamos comer. Qual vocês querem? A que a mamãe fez doce ou a que a mamãe fez salgada? De calabresa ou a que a mamãe comprou? Eu quero o que a mamãe fez. De qual sabor? De pimela salgada. De calabresa. Eu só corto. Corto, corto. Ai, é difícil cortar. Já tá pronto, meninas. Agora vocês vão se decidir com a pedaço. Eu quero maior. Eu quero maior. Quero maior, mamãe. Para com isso, meninas. Todas são maiores. Hum, esse é mais grandão. Que delícia, mamãe. A mamãe ainda não te deu, filha. Hum, que gostoso o pizza. Hum, que carinho. Eu tô com vontade de comer. Hum, que delícia, mamãe. Hum, mamãe. Hum, golojona. Hum, hum. 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 Agora, mamãe, quero o da pizza doce. Coloca aqui no cantinho. Eu quero primeiro, mamãe. Eu que quero. Eu que quero, mamãe. Eu que quero. Mamãe. Calma aí, meninas. Eu vou dar primeiro pra uma. Pronto, mamãe. Segura seu. Hum, que delícia, mamãe. Que delícia. Eu quero a doce. Eu também. Ai, filhas. A mamãe só conseguiu cortar uma pizza doce. Agora eu vou ter que... Mas, Clara, eu acho que você vai ter que ficar com a salgada. Tá bom, mamãe. Eu gosto mais da salgada. A doce reboca muito. Hum, que gostoso. Também quero. Eu quero o da cola. Hum, que gostoso. A Lissa tá comendo tudo, minha pizza. Hum, minha mãe. Que delícia. Agora eu tô com sede, mamãe. Filha, deixa eu dar o pão de comer. Você, Clara, tá com sede? Deixa eu colocar aqui. Também quero o suco de molengo. Calma, filha. Minha irmã tá tomando. Hum, que gostoso. Você aqui tem que usar papador pra sua bebê, ó. Agora você. O da Ulisse tá mais cheio. O da Clara tá mais cheio. Pra vocês lá na cama dormir o soninho, Enquanto eu lavo essa louça e arrumo essa bagunça. Pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, vocês deem muito like e se inscrevam no canal. Porque eu sou cheio. Uau. Seja alto astral. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.